e aí 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 tem uns a carrinho para cá aqui ó e aí é outra é galera aí o hs tá afiado aqui né mano e aí o cara por aqui também beleza ela é mata mais um na moral que bala foi essa é realmente o robô faz mágica hein bora nossa matei o outro mágico matei o outro mágico agora sim nossa que bala épica mano estamos fazendo magia aqui já hein e aí 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 suas costas aí minhas costas achei boa e aí 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 então eu acho que não tem muita diferença não galera beleza beleza matei um eu só acho que rankear os caras tem que preservar mais a vida aqui lá tamo com 10 mil seguidores no face meu face pessoal nossa que bala velho otafu 3 então segue lá no face galera que eu posto bastante coisa ali engraçada bacana deixa o cara nossa tirei 51 ainda você viu como que é o delay galera ele tava atrás da parede eu consegui tirar dano dele ainda tá acho que o cara tá atrás de mim já mano o cara tá atrás de mim já vamos ver se ele aparece aqui o cara tá atrás o ruim que eu tô sem capa né mano acho que é ó tá correndo tá correndo mano desculpa no passo dele velho achei nossa beleza pelo mochila meu deus porque geralmente agora semanalmente eu vou tá fazendo sala personalizada eu já fiz uma nossa que bala hein eu acho que eu fico mais à vontade assim porque beleza capa 1 é um tiro de as caixas na cabeça mano tem outra não porque galera quando você tá jogando solo você tem que é é duo ou squad você tem que se adaptar nossa capa eu vou suando você tem que se adaptar ao estilo do jogo do do seu amigo e tem que preservar não só a sua vida mas com adulto também porque se você deitar provavelmente seu amigo ou seu duo aí vai tentar te salvar né então você tem que pensar muito bem aonde você pode ter a chance de cair você não vai cair muito do campo aberto agora só lá de boi ó a galera se não acerta é headshot pra lá e pra cá se preocupa somente com a sua vida o carro monstro é chato pra bexiga velho tá vindo o monstro nossa olha como ele vem mano nossa nossa senhora eita preula esse cara tá doidão de tabela ó ó ó mano tava na hora de você morrer né carro monstro vamos ver celeiro toma toma HS peraí galera só deixa eu fazer uma brincadeira aqui só pra terminar o campo de visão dos caras eles vão saber que eu tô aqui agora é apenas um eu acho que é o cara que tava dentro da escola vamos ver puxa aqui essa aí que tá mais pro canto ó essa é o número de arma já peraí uau essa aí tá fechando hein peraí galera beleza tá aqui ó nossa ó ele já tava lá ainda mano ó o cara lá embaixo 1,2,2 não é 3 eita eu nem fuzilar dá pra ir? não tô dentro da casa aqui ai sai do carro é saldo ah saldo ai não velho que ilésio mano ah mano minha cara isso eu frequento esses grupos assim de free fire não que eu frequento que as vezes eu sigo eu sou participante as vezes eu eu vejo algumas publicações que tem muito like as vezes aparece no meu feed né e eu vi um carinha que comentou ele pegou esse arbusto no chão ele ficou nesse arbusto no chão tirou um print postou lá no grupo falou bem assim como é que pega? ele achou que o arbusto que tá no chão é pra pegar entendeu? você apertava algum botão e pegava aí da garema ó o cara não me viu mano olha isso cara não me viu velho ah mano cadê o cara? oxi ah só ruim também que eu me perco tudo nessas folhagens aqui eu não sei onde que eu tô é o cara tá aqui em cima vamos ver ah mano vafe velho foi muito burro acho que foi da minha própria granada que eu estraguei o cara aqui tá aqui em cima ainda eu vou ter que puxar pros menos o cara deixa eu ver deve tá aqui em cima ou ali ó ou aqui ó então então tá lá atrás achei beleza nice se ele tinha suculado nessa granada ali ó tem cara ali ó achei desceu ainda bem que ela atira aí bateu caramba subi em cima da ponte mano quase caí juro pra você ó opa achei mais um sentido é meio do é meio do 105 naquela árvore e aí e aí essa lá eu vou falar eu vou tirar de alta eu vou tirar de alta sua vida sua vida cuidado dele 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 Ah, ele não matou ele aí, peraí, não matou. Não, tem outro lá, não, não, tá aqui atrás do negócio do gelo. Ah, é ele? É, e tem outro nas costas dele. Já sei o que eu vou fazer, peraí, tem outro nas minhas costas também. Matei o das costas, do gelo não matei ainda não. Peraí, peraí que eu vou pela esquerda, vou pela esquerda, peraí. Oh, ele morreu já, dude. Ah, man, tá bom, achei outro. Vai lá que tá atacado esse daí. Não, tem na árvore só, Dan, sentido direita, direita sua. Tô ouvindo os tiros, cara. Eu ia pegar você. Derrubei um aqui. Peraí. Boa, soldanha. Nice, mano. O que é isso, cara? É a música dos airdrops. Peraí que eu preciso... O que você tá saindo agora? Uh. 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 Uh, uh. Uh. Ux, como assim? Ah tá. Ah, tem outro. Ah olha... Nossa, a mira terra por causa da taquina é tão ruim. Boa. Caramba. É essa daí. Vai agora. Tua vida. Peraí. Ihh, rapaz. Achei um. Tua vida. Peraí. Canta, pere. É, Saldanha. Joguei sério, Saldanha. Tá aí em cima da fábrica, mano? Mano, tem cara em cima da fábrica, velho. Não acredito nisso. Mano, tem cara em cima da fábrica. Qual a certeza? Tô escutando. Cara em cima da fábrica, velho. Não acredito nisso. A estratégia dele foi o seguinte, galera Ele chamou o drop Em cima da fábrica Isso que é casual, nem ranqueada é Porém, ele teve a sorte de pegar Uma boa, pelo jeito, ó, porque tá atirando Ele tá em cima da fábrica atirando Falei, galera? Tá em cima da fábrica Você vê se pode, esse fechou pra ele ainda Aê, galera Mala, tchau, muita gente assistindo ele, hein Ih, rapaz Ih, rapaz Tem mais, tem mais lá atrás A joelha e chora, aproveita que ele acha que não é o mesmo squad não, Crash Nossa Deitou um, hein Tem um sangrando ali, ó Ah, o outro cara derrubou Pegar negativo do teu lado Ah, não, ele vai salvar o cara Ele salvou ainda, Crash Tá pegando suas costas Boa Era o último cara, aquele ali Ah, dá pra ganhar agora, Crash Ih Boa Eita, filho, ó Bota aquele lá Ih, mano O Crash vai matar já o que você tá atentado Pelo menos se morrer, morre É, pelo menos se morrer Dá pra jogar Ou não Ih, vem, volta aqui, fiote Volta aqui, que eu vou te pegar Tá negativo, ele tá no pó Tá no pó, ele tá no pó Mostra Boa Botou o miolo pra tomar Eu tenho percebido que o dano dela vai muito longe Tipo A distância do E-drone, caramba Tá na fixa, hein Cê é louco, suspensão A área Tá na fixa, e-drone Debaixado, velho Cê é louco Opa Mano, o ruim desses containers é isso, cara Aí você tá aqui moscando e aparece um cara do nada Achei, cara Zé, carrinho Viu, não morre, não? Tô, ele Dá conta aí Tem nada Tem cara lá em cima Tem várias escolas lá em cima Tem mesmo Tem cara aqui Tem escondido ali Tá de boa aí? Tá, tô de boa Tem squad lá em cima Tá, 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 tá Tá, tá, tá Vai salvar Tô chegando, tô chegando Já sabe que os dois caras conseguem ficar atrás da árvore Árvore que tem atrás, os dois caras atrás da árvore Tô vendo ele Tá vendo? Tá lá atrás da árvore Ó, eu tenho que apagar do lado dele Tá vendo? Vai segurando aí Tem outro aqui comigo Ih, cara, eu troquei a arma errada, peraí Tem outro com você? Matou? Não, não, não Acho que tá aqui embaixo, hein Aí, ele aqui, ó Tô vendo É esse cara que me matou aí, ó Espera que não buga, vai, vai, vai Boa Você tá atirando? É, é, eu tenho que mudar esse botão Não consigo É, é, eu tenho que mudar Deixa eu matar Opa, acho que eu vi que era ali Ó, acho que tá tirando aquele louco, caralho Eu tô tirando não, doido Eu dei só um tiro só Não, foi vários tiros, vi Eu dei um tirinho só, pô Não, não Foi, pô Foi só um tirinho Você foi descendo porreta, viu Aqui aparece O cara vai descendo porreta, filho O cara vai descendo porreta